Ó, pra começar dando like, tenho uma surpresa pra vocês hoje. Tadê! Tá funcionando aqui, ó, põe uma musiquinha... Tem hino, Okla Roma? Não tem hino? Tô pisando aqui, não, tá? Ô, Gabriela, não faz isso. Ah, gente... E conversa com eles direitinho. Ó, vocês vão causar o programa, vocês vão causar o programa. Vocês vão causar o programa, Okla Roma é um time muito legal. Sério, vou falar uma coisa séria. Eu respeito muito esse jogador, tá? Que jogador? Esse jogador eu respeito muito. E eu acho que tem que respeitar Tem que dar o devido valor a ele É, a gente não ganhou like Eu vou falar que a real é que a gente ganhou alguns dislikes Eu vou ser bem honesto Vamos começar a rodada NBA Primeiro, Gabriela, você viu que você está ganhando muitos seguidores? Nossa, eu estou ganhando muitos seguidores por caralho Você está ganhando muitos seguidores porque é o seguinte Eu não estou não, tem que seguir mais É, então Não Obrigada Estou precisando de mais Você está conseguindo Dois Jira por Deus, são dois Caralho, Bruno Isso pode ser algo Pede Pede Eu pedi doido, meu rádio fica muito É porque o Pocorama se eliminava Ele já foi Ele foi mesmo Vai Vamos ver quem vai ser eliminado agora Segue a gente no Instagram Está aqui na descrição Segue, a gente já falou Quando bater a meta vamos dar coisas para as pessoas, Gabriela Tem um tênis do Harden sobrando Porra Que spoiler Toronto Raptors e Washington Wizards O jogo estava 3 a 2 para o Toronto O Toronto foi na casa do Washington jogar Bradley Bill e John Wall falaram assim Não, nós vamos ganhar esta partida Eles vão ganhar Vão ganhar Até o terceiro quarto eles estavam destruindo O Demar de Rosa no primeiro quarto Fez quantos pontinhos? Ele não fez nada Ele estava com 25% só de acertos nos arremessos Ele estava uma merda Ele foi uma merda o jogo inteiro Essa é a real Só que Dwayne Case chegou no finalzinho ali no último quarto Você viu como eu estou bem agora? Nossa senhora, Bruna Você viu como está diferenciada? Você viu como está diferenciada? Você viu como está diferenciada? Eu nunca assisti o jogo agora que eu estou assistindo Eu estou diferenciando Dwayne Case no início do último quarto Ele falou assim Pera aí O time titular não está dando certo Então ele pegou e mandou-se a reserva começar com o jogo Às vezes dá certo E aí deu certo Eles viraram o jogo Foi a primeira vez que eles viraram o jogo Eles viraram, abriam a diferença e ganharam do Washington Ele ia foder com o nosso bolão, né? Ele ia foder com o nosso bolão, né? Eles iam foder com o nosso bolão Na verdade ele fodeu Porque eu coloquei 4 ao para o Toronto Tudo bem Mas se desse uma zica O Washington ia ganhar essa porra Ia mesmo É que Ia ter o último jogo em Toronto Então eu não sei É difícil Mas e daí você vai deixar Para a posteridade? Ninguém quer deixar para o último jogo Aí Foi isso Aí Passou o Toronto Toronto passou E agora vai esperar Cleveland ou Indiana E eu vou falar o que? Agora Cleveland e Indiana E aí jogo 6 Indiana Eu falei Nossa, o Pedro Oladipo Eu falei O Cleveland vai destruir esse jogo Não vai ter para ninguém O Cleveland vai ganhar Vai ser 4 a 2 Não Vai ser tranquilo Eu achei que fosse pau a pau Mas eu não achei que fosse esse jogo aí 30 pontinhos 30? 30? Foi 30, Bruno? Oladipo 28 pontos 13 rebotes E 10 assistências E o Bogdano E não queria perder em casa Não queria Não queriam perder em casa Não queriam ser eliminados em casa Jogaram muito Mas jogaram muito Muito, muito, muito Foi absurdo Foi bonito de ver, né? Foi E o Saboninho? Saboninho também está jogando bem Saboninho fez a série da vida Foi mesmo Porque essa série jogou pra caralho Mas o engraçado Eu vou fazer um comentário E não é preconceituoso da minha parte Porque tu vai falar Ah, porque vocês não gostam do Oklahoma Não é O Oladipo e o Saboninho E o Saboninho era de qual time? Do Oklahoma Não, é Eles foram pra lá Na troca do Paul George Quando eles jogavam no Oklahoma Ninguém falava deles O Oladipo foi muito ruim no Oklahoma Ele foi muito ruim A questão toda é Será que ele era ruim mesmo E agora ele melhorou Ou ele sempre jogou bem E só agora E alguém segurava a bola Pra fazer o Triple Double Então tem toda essa questão Nesse jogo Lebron não fez uma partida muito boa Só fez 22 pontos Nossa, o Lebron sentou no banco No último quarto Ele ficou no banco Todo mundo Eles chegaram a abrir Eles chegaram a abrir 30 pontos de diferença Nesse jogo Jogo absurdo Jogo absurdo Eu não esperava isso Esperava um jogo Pelo menos pau a pau E eu achava que o Cleveland Ia ganhar Só que levaram pro jogo 7 Aí levaram pro jogo 7 Levou pra Cleveland Lebron nunca perdeu O primeiro round Dos playoffs Não, era pessoal O prêmio, gente Sério Não era pessoal Era Era super sônico Porque Você que torce pro Cleveland Você tem que fazer um altarzinho Altarzinho Por senhor Lebron Todo dia antes de dormir Você deve rezar pro senhor Lebron Quem torce pro Cleveland Torce pro Lebron É, não torce pro Cleveland Porque o time Me desculpa gente O time é uma merda Se não é o Lebron Meter 40 pontos por jogo Não tinha passado o primeiro round Não tinha Bruno, não tinha O Lebron James Começou jogando Ele acertou 100% Os arremessos no primeiro quarto E ele olhava pro Tyrolú E ele falava pro Tyrolú Todora Eu não vou sair desse jogo Depois ele saiu Porque ele estava errando Ele teve câimbra Ele teve câimbra Mas ele estava errando sexta também Porque ele começa a ver Que a eficiência dele abaixa Porque ele não tem mais 22 aninhos Ele fez 45 pontos Nesse jogo Ele se tornou O primeiro jogador A fazer mais de 20 pontos Em 200 jogos Então Nos playoffs O que eu gosto Eu vou falar o comparativo O que a gente fala O Lebron James Ele joga pra ele Certo Mas ele faz o time ganhar Existe uma grande diferença Porque tem muitos jogadores Que jogam pra si Mas a diferença do cara Que é bom pra caralho O cara joga pra si Mas faz todo mundo E o time ganhar Por mais que o time É uma perda Porque gente Vocês podem falar o que vocês quiserem Mas o time não melhorou Vamos lembrar que ele Ele ganhou esse jogo E o jogo 4 Foi o game winner dele O jogo 4 não Desculpa O jogo 5 Foi o game winner dele Que era Esse jogo Esse jogo Era o jogo que ia dar ruim Esse jogo Era o jogo que ia dar ruim Além disso Ele passou a Scott Pippen Passou a Scott Pippen Isso é muito foda Em roubadas de bola Nos playoffs Ele agora é o cara Que tem mais roubadas de bola Ele é o melhor jogador do planeta Atualmente Ele tá muito foda Atualmente ninguém joga melhor que ele Ele tá muito foda Não tem hoje Não tem hoje Na idade dele Não tem como E eu não vou desmerecer a Indiana Porque todo mundo jogou bem Nessa partida da Indiana Chegou a Ladipo? Chegou a Ladipo Mandando mensagem Pro preparador físico? Que foda Eu vou falar O Indiana foi o time que ninguém falou Todo mundo achou que Pô, o Jordan foi embora Eu escutei muitas histórias Acho que até a gente deve ter falado No início do rodada É, eu devo ter falado isso O... Que o Indiana acabou Que o Indiana não ia ser nada O Indiana nem pros playoffs O Indiana foi pros playoffs E brigou Pau a pau com o Lebron James O Cleveland vai pegar o Toronto Ele vai pegar o Toronto Agora é outros 500 Eu não sei É outros 500 Não, porque pra mim é assim Tudo depende do que o Lebron vai fazer Mas o Toronto Ele tem uma vantagem Que o banco do Toronto é bom Então quando acontece a troca Geralmente o que aconteceu Com os times que enfrentavam o Cleveland Na troca do banco O Cleveland levava vantagem Então o Lebron ele leva muita vantagem Não só no time titular Quando acontecem algumas peças Que trocam no time Ele acaba ganhando Só que o Toronto não é tão simples assim Não é à toa que o Toronto Foi o primeiro Primeiro da chave O primeiro da chave E tem vantagem Do jogo 7 jogar em casa Exatamente Então você já é uma questão de contagem Vai ser boa essa série Toda série que tem o Lebron James é boa É boa Incrível como esse cara é foda Só vem pra isso Eu vou deixar a final Ai Bruno Vou deixar a final Deixei minha filha em casa Pra esse momento Eu vou deixar a final Vamos Bruno Puta eu vou ficar chateado De falar desse jogo Boston Celtics e Milwaukee Bucks Ah Bruno Ai tá meio cruxante né Eu não vou falar A pessoa vai falar assim Ai que porra vocês não falam Do Boston do Milwaukee Não é isso Jogo caseiro Quem jogou em casa ganhou O Harper jogou bem O Rosario jogou bem E o fator Kyrie Irving Que a brilhantava A brilhantava a série Só que assim Eu esperava mais no Antetokounm O Antetokounm só jogou bem em casa só Quando eu ia jogar fora Foi isso 4x3 Pra mim foi lindo 4x3 As outras séries Essa série não existiu Exatamente Pronto Pra mim o maravilhoso dessa série Foi que eu acertei no meu bolão 4x3 O Boston passou do Milwaukee Agora o Boston vai pegar Nada mais nada menos Que Philadelphia Vai ser boa Philadelphia pra mim Eu acho Minha opinião Philadelphia e Toronto Na final da conferência Passei pra você a mão Philadelphia e Toronto O Cleveland Então Mas não sei Vai tudo depender Do que o LeBron James vai fazer Que ele vai mandar O Tyron Lu Fazer também Olha Se o LeBron Nossa gente Vamos falar quanto é ruim Esse técnico Quanto Quão ruim É o Tyron Lu Ele é ruim É complicadinho A gente falou muito do LeBron Mas a gente esqueceu de falar Dos seus amigos também Vou voltar aqui Tristan Thompson Não passa o que eu vou Pra ele Não fala dele Ele é um merdinha Tristan Thompson Jogou bem É um merdinha E George Hill também jogou bem Tristan Thompson E George Hill Por que você não gosta de Tristan Thompson Porque ele é um filho da puta Porque o que ele fez? Porque ele primeiro que ele traiu A mulher grávida Largou a mulher grávida Pra ficar com a Khloe Kardashian Se você não sabe quem é a Khloe Kardashian Eu não sei que mundo você viu Você precisa assistir o Fantástico Você precisa assistir o OJ Simpson E aí Khloe Kardashian É verdade Tem toda a história com o OJ Simpson E Khloe Kardashian estava grávida E ele traiu com prostitutas Levou prostituta pro hotel E ela pariu dois dias depois Você trai com prostituta Eu não sei o que te dizer Do seu caráter Pergunte ao Tristan Thompson Qual o caráter dele Tá lá fazendo cestinha Achando que é foda Mas jogou bem essa partida Tristan Thompson Golden State e Pelicans Aêêêê Deu o Golden State Sem 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 Stephen Curry Gente Não tem como ganhar desse time Não tem como ganhar desse time Olha Essa série vai ser 4 a 1 Quem ganhar um jogo Puta O que O San Antonio conseguiu ganhar um jogo Tem que aplaudir Essa série vai ser 4 a 1 O Pelicans vai ganhar um jogo em casa Vai ser 4 a 1 Essa série Que nem foi contra o San Antonio Spurs Não tem como gente Eles estão muito acima 4 a 1 Que o Anthony Davis vai fazer de tudo Sabe por quê? Sabe qual a diferença? Sabe qual a diferença do Pelicans pro Spurs? Que o Pelicans tem Holiday Bom foi isso O Golden State vai ganhar essa série É isso Vamos falar do que é importante Puta Jazz contra Oklahoma City Thunder Eu vou dar minha opinião e eu vou me ausentar desse rodar Não se ausenta não Não se ausenta não Vou dar minha opinião Porque a minha opinião é muito importante neste momento Vamos falar do Tadias Que fez uma campanha excelente Donovan Mitchell marcou 22 pontos Dos seus 38 pontos no terceiro quarto O que é este moleque jogando? O que é este moleque jogando? E a gente vai depois fazer um programa Não vamos fazer um programa Porque é mentira Que a gente vai fazer Mas falar dos rookies desse ano Que isso O futuro da NBA está garantido Se você está falando Puta Fudeu A NBA não vai ter jogador Vai ter gente Podem ficar tranquilos Vai estar tendo Vai estar tendo jogador E aí o que aconteceu? Roussel ou Westbrook? Ele ainda fez 46 pontos Mas eu quero Cadê a estatística? Porque eu quero mostrar o negócio Fez 46 pontos Mas tu topa fazer quanto? Isso é claro É, eu quero mostrar o negócio 46 pontos Mas chutou Tipo Ele acertou Menos da metade Dos arremessos dele Então assim Ele só garantiu Você olha pra ele Você fala Nossa, 46 pontos Não, mas o Russell O Russell é do time O Russell do time é o caralho O Russell pegou a bolinha E ficou segurando Mas Eu estou defendendo Quem que eu estou defendendo? Esse merdinha Mas Eu preciso fazer o Mas Eu preciso fazer o parênteses Ele chutou Beleza Mas ele fez 46 pontos Bru Mas ele ficou com a bola na mão o tempo inteiro Só que o cara que jogou 45 minutos de partida E fez 5 pontos Porra Olha o Jorge Sabe uma coisa que eu gosto? Desculpa Sabe uma coisa que eu amo a Carol Principalmente O Bruno eu estou isentando O que a gente gosta é de ter razão Porque as pessoas comentaram Quando a gente falou Que o time tinha juntado Não sei o que E a gente falou Vai dar merda Se voltar lá nos primeiros rodadas Porque não é uma bosta que vocês xingar Não sei não Vocês calma Grande Calma Uma galera Xingou muito Uma galera que só vem aqui do mal Só falar merda E falar com a gente É tudo uns merdinhos Que a gente não entende nada Não sei o que Se a gente não entendesse nada A gente não estava fazendo um programa de basquete Não é Por aí Isso não quer dizer muita coisa Tá Estamos fazendo essa merda aqui Então é o seguinte Eu não sabia Só existia Simplesmente existia A real é o seguinte Muita gente criticou Quando a gente falou Que o time era fominha Que o time ia pecar Nestes momentos E aconteceu O que você falou Que ia ter que ter umas 5 bolas Exatamente O que aconteceu Exatamente Só um cara pegou a bola desse jogo Foi o Westbrook Que ele fez 45 bolas Sabe quando Três meses atrás A gente ia achar Que o Tadias ia ganhar Uma série com o Calma Mas nunca Nunca E um detalhe muito importante Tem um cara Que todo mundo fala muito aqui É Ele é demais Agora pararam Não Agora pararam Pararam Nessa série pararam de falar Falavam na temporada regular Isso Mandavam mensagem Aí Toma Chupa Carmelixo 25 minutos Enquadra E apenas 7 pontos E o que esse cara É fominha Individualista Jogando Ele acha que ele Ele acha que ele é fodão E você viu a declaração dele Pós-jogo Porra Mas não fala assim Ele ganhou duas Olimpíadas Bruno Que absurdo Nossa Quem que tava jogando Essa Olimpíada Todo mundo Amigo Quando você tem que pegar O time e colocar debaixo Que ele teve que fazer No New York Que ele teve que fazer No Denver O que aconteceu com ele Nada porra nenhuma Nesse time Que ele tinha que fazer Só o que Passa a bola Você se poupe Meu filho E mete bolinha Quando tem que meter bolinha Você nem isso conseguiu Então assim Quando vocês falam Que a gente tá Levando pro pessoal Não é pro pessoal É que o cara realmente Estraga o time A gente levou pro pessoal Os xingamentos Da nossa opinião Olha o povo Que xingava a gente Loucamente Eu quero falar Uma coisa séria agora Com licença A Carol vai ser irônica Eu gostaria de falar Não, não vou ser irônica Eu vou falar Esse sentimento Que a gente tem É pelo time do Oklahoma Não é pelos torcedores Do Oklahoma Que amam a gente A gente ama vocês Torcedores, choazeiras Do Oklahoma A gente só sente muito E esse canal Não consegue trabalhar Sem a zoeira generalizada Ok? A gente espera Então sintam Que isso é amor E a gente espera Que o ano que vem Vocês tenham um time melhor Tá bom? E essa minha camisa Aqui do Capitão Eu vou aqui Deixar vocês verem Mais um pouquinho É maravilhosa O Rumi Que vai sair Vou sair do banco Ele fez Eu não sei o que Ele deveria estar saindo do banco Pelo basquetinho Que você jogou E agora O que ele tá fazendo Deu declaração Ah não estava me sentindo confortável Como eu estava jogando Amigo Você jura Agora que você está falando com isso? Palma de Deus É que a bola não estava macia o suficiente O cara é bom jogador A bola não é macia o suficiente Por isso que ele estava me sentindo confortável E deu óbvio 4x2 estava no meu bolão 4x2 acertou mais uma vez É nóis Sem pontinho pra nós Vamos o time E é isso aí Arrasei nos meus stories E aguarde que vai ter um no meu próximo time Dá sem cara Coração É isso Quem não sabe Eles não sabem Eles não sabem Eles vão descobrir Você já falou aqui nessa rodada Quem é churazeiro de verdade Já te conhece Não precisa ficar falando muito sobre isso E não é só isso Eles apanharam Eles apanharam do novato O novato que nunca tinha jogado NBA Nunca tinha jogado nos playoffs Chegou aí Mas ele também jogou como se também Tivesse jogando uma partida Quem? Qual do? Do no vídeo E quem? O Rick Rubio também jogou Pagado Rick Rubio E jogou muito Gente, esse moleque Foi titular da série Alguma coisa com 14 anos Ele foi muito Porra louco Comecei a fazer as tatuagens Fez os negócios assim Devolucionou o jogo dele inteiro E hoje ele é o que? Que ele machucou Mas ele ia fazer uma puta série Adeus Oklahoma Até o ano que vem Até o final do ano Infelizmente o Carmelo não fez nada Mas a gente já sabia Só no do Bruno Só no do Bruno Muito este brook no bolso Carmelo pra dar e vender Aê! Quero saber quem que vai pegar o Carmelo Primeira franquia que pegar o Carmelo A gente vai falar Seus trouxas! Outra Jazz e Houston Rockets E todo mundo fala assim É! Vai ser jogão Não vai ser Harder 41 pontos Gente, nós sabemos Dene deu um toco Dene deu um toco Dene deu um toco Dene deu um toco Gabriela Nós sabemos desde o início Que vai ser Houston Contra Golden State Vai mesmo Que é uma pena E quem ganhar Vai ganhar NB Pode ser que aconteça uma surpresa Eu apostei que é uma surpresinha Qual é a sua surpresinha? Filadélfia Puto, Filadélfia É, vai depender, né? Mas assim, é uma surpresinha muito improvável Porque é um time de um novato Mas Bruas Mas pode ser que dê certo Eles estão jogando bem Tá vindo uma série boa Tem que ganhar do Boston Só que aí tem a final de conferência Vai ser mais puxadinha Só que é que o Houston É o Harden Tira o Harden da boca O problema é que não é só o Harden Ah, chupa! Tem o Harden Tem o Chris Paul Tem o Capela Tem o Nenê Aham Tá falando Eles também tem um banco excelente Igual o Golden State tem um banco excelente Igual o Toronto tem um banco excelente E provavelmente vai ser isso Se você tá seguindo os stories da Gabriela Ela já começou a correr de novo Eu estou correndo Então façam isso Porque está demais Está de nossa Ela é maravilhosa Mostrei todo o amor de vocês por ela Vou mostrar meu peixe ontem Bom, vamos terminar a soldada Saudade de vocês Ah, eu tenho um salve Ah, tem salve também Eu não tenho salve Eu vou terminar a soldada De uma forma muito imparcial Obrigado de vocês Por vocês terem vindo aí na soldada Se inscreva Deixe seu like Se você é novo por aqui Se inscreva de novo Já deixou seu like Deixa seu like E se você torce por Oklahoma Viva com essa sequência da vida Gabriel Trevisan Pediu para mandar um beijo Está mandado um beijo Salve Só uma pessoa pediu para mandar um beijo Gabriel Trevisan Agora a Carol Agora a influencer, né? Walter Lima, 02 Eu não salvo para você Você acabou de ganhar no Harden Olha como a Carol é simpática Eu sou muito legal, gente Nicolas Maia Nicolas, um salve para você, querido Por que você está falando Como se fosse apresentador do Bode e Companhia Não sei Eu não estou conseguindo fazer diferente Eu estou parecendo a Maísa Ok, ok Puta, Maísa O Carlos FS falou Se o Clarko arruma perder Manda um salve para mim No próximo vídeo do canal E se ganhar, manda também Ah Carlos FS, beijo e um salve Caio Sacramento Caião Não, mas você esqueceu de mandar um salve Para mais uma pessoa Ah Carmelo Anthony Salve para você Quem é? Para quem que é a melhor amiga dela Boca Rosa Salve para você Muito amor Então é isso, gente Então tá, gente Precisa ir embora Amamos vocês De verdade A Gabriela também ama Por mais que não esteja aparecendo muito Mas ela está um pouco distraída Ultimamente O Bruno A gente conhece Que é só amorzinho Eu amo também Deixa o seu like Segue a gente E é nóis, time Vamos lá Falta o Gustavinho, né? Mas ele é necessário Vocês sabem que o Gustavo está no momento Que ele está aqui ganhando o campeonato Nossa, deixa eu falar o negócio Guerra Civil, os Vingadores Vou passar um spoiler Morre!